levanta as suas mãos de caminhão jogue a mãozinha em cima bota na palma da mão ae, 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 ae ei, 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 ei vamos lá ae, 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 ae ei, 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 ei quando você chegar quando você chegar quando você chegar ei tua nova estação te espero aonde, meu rei te espero do melhor salve, salva te abasso e te pego tudo por amor eu sou do negro o negro é a casa e tudo, tudo amor salve, salva te abasso e te pego tudo por amor eu sou do negro e as mãos de caminhão acima, vitória ae, 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 ae ei, 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 ei oh, 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 oh ae, 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 ae ei, 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 ei oh, 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 oh quando você chegar quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero aonde? Te espero no Te abraço, te pego tudo por amor Eu sou do pepô Ego é a ser fruto do amor Salve, Salvador Eu sou do Joga pra cima, vem, vem, vem Are, 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 hey, 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 hey Are, 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 hey, 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 hey Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Agora estou numa nova estação Alô, Vitória, com Deus! Te espero Salve, salvador Te abraço e te pego tudo por amor Eu sou do pego O negro é a raça e o encanto do amor Salve, salvador Te abraço e te pego tudo por amor Quem estiver feliz da vida Levanta as bobinas e põe Aê, 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 aê Ei, 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 ei Aê, 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 aê Ei, 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 ei Aê, 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 aê Aê, 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 aê Ei, 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 ei Aê, 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 aê Ei, 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 ei E as mãozinhas em cima, joga a mãozinha em cima Bata na palma da bola